Música Pelo segundo ano consecutivo, o aniversário da Rádio Jet Sêmani é comemorado com um culto de ação de graças. Em 2019, em comemoração ao 22º aniversário, cerca de 500 pessoas participaram do evento. Nada melhor do que comemorar, fazendo um culto de gratidão a Deus por esse dia tão especial. A gente também está arrecadando alimentos não perecíveis, então as pessoas, não é obrigatório, mas a gente já começou a arrecadar aqui, as pessoas sentiram de fazer isso, de vir para o culto e trazer alimentos. Então a gente faz um evento por ano e assim também como o bazar da ação social Juntos em Ação, que é feito aqui também no pátio da Rádio Jet Sêmani, todo ano nós fazemos. A Rádio Jet Sêmani, né, começando aí a programação às 5 da manhã, começa comigo, né, começa comigo às 5 da manhã e encerra aí às 7 da noite, com os locutores, né, ao vivo, das 5 às 7 da manhã. E a participação do público também é muito legal. Isso, é muito interessante, né, então a Rádio Jet Sêmani é uma rádio 100% evangélica, 100% gospel, então aqui nós tocamos músicas gospel, então tem essa participação do ouvinte, o ouvinte interage, pede os seus hinos, seus louvores, né, e a gente vai fazendo essa dinâmica aí com o ouvinte. Muita coisa para acontecer aqui, né, você está vendo já algumas pessoas aqui, já tem aqui a orquestra, que daqui a pouco vai estar iniciando aqui o culto, vai ter os cantores Valdemar Celestino, Xande Santos, Leandro e Paulo César, também a dupla Silmar e Sônia. Música Música Só o Espírito Santo para nos ajudar, Pastor Manel, ajuda-me, ajuda-me, até chegar. Se Deus te chama agora, você tem que entender que o tempo é hora, Deus te chama agora, você precisa obedecer. Dentre as atrações da noite, houve a presença e pregação do pastor Manuel Chagas, fundador da Rádio Getsemani. Uma rádio que Deus nos deu através de muita luta, de muita dificuldade. E com muita dificuldade, mas já rompemos 22 anos. E Deus tem abençoado a nossa rádio de uma forma maravilhosa. E esse evento de hoje é um motivo de nós agradecer a Deus mediante o que já passou. Nós vencemos, né? E hoje nós estamos aqui dando graças a Deus. Agradecemos a todos que vieram aqui hoje para junto agradecer o nosso Deus. A Rádio Getsemani é uma rádio comunitária e é uma rádio que trabalha muito na questão da ação social. Quem não quer ouvir uma palavra de motivação, uma palavra de estímulo, uma palavra de incentivo, desde as 5 horas da manhã. E a rádio, por ser totalmente gospel, ela trabalha justamente isso. Na ajuda das pessoas, dos necessitados, dos abatidos, daquelas que a pessoa precisa. Às vezes, nós temos testemunho, pessoas que estavam com problemas, dificuldades, aí ligou a rádio ali, sintonizou ali e está cantando uma canção. E a canção falou com essa pessoa e a pessoa ficou muito grata e ajudou ela a viver aquele dia com mais paz, com mais tranquilidade. Esse é o objetivo da Rádio Getsemani, trazer paz, alegria e nesse mundo tão conturbado como nós estamos vivendo hoje. A lealdade dos ouvintes faz da Getsemani um sucesso há mais de duas décadas. Sou ouvido da Rádio Getsemani desde que foi inaugurado. Se eu falar para você, ninguém acredita. Eu fui o servente que judei fazer o muro dessa obra. Sou em ante da fundação. A riqueza maior do Evangelho, que é essa rádio que tem nos sustentado, tem nos animado. O Rick mesmo, para mim, é meu pai na fé. Amo ele dentro do meu coração. E como todos os irmãos que estão presentes. Gosta bastante. Muito bom, muito bom. Às vezes, fico 24 horas por dia com meu rádio ligado. Às vezes, eu desligo um pouco à meia da noite. Daí, quando é 4 horas da manhã, eu levanto e já ligo de novo. Aí, já escuto o programa, começo o programa de Eurico Gomes. Eu já tenho que estar com o rádio ligado para começar assistindo o programa dele. Eu estava falando para os irmãos que vieram me trazer. Eu gosto muito de escutar o início do programa dele. Ele tocando aquele berrante, os galos cantando, as passarinhas, os cachorros latindo. Aquele para mim é um divertimento. Aí, eu ligo o rádio. Eu tenho um radinho na cozinha e outro no quarto. E ligo o rádio, assim, às 4, 5 horas da manhã e fico. Às vezes, até 7 horas, quando eu termino o programa de Eurico, aí eu vou para o banheiro. Daí, já parou a banheira aberta e eu fico escutando o programa ali no rádio. Aí, quando eu vou para a cozinha, eu desligo o rádio do quarto, ligo da cozinha e dali vai o dia inteiro. Gosta bastante. Gosto bastante. Gosto muito, muito, muito do programa evangélico. É dia inteiro, é de 4 horas por dia, é programa evangélico. Então, a gente gosta bastante mesmo. Gosto muito, muito do programa evangélico.